Amar Que nunca soube gostar de ninguém É tão estranho Amar Assim Sem receber um sorriso de volta Machuca tanto Eu já tentei evitar esse meu sentimento Queimando por dentro Queimando por dentro Ah, se eu pudesse esquecer desse amor um momento Mas eu não aguento Eu não aguento É amor Paixão morando no meu peito Mando embora a saudade Ela volta pra mim Não tem jeito É amor Atravessando o meu caminho Me ensinando a gostar de você Que me deixa sozinho Amar Alguém Que nunca soube gostar de ninguém É tão estranho Amar Amar Assim Sem receber um sorriso de volta Machuca tanto Eu já tentei evitar esse meu sentimento Queimando por dentro Queimando por dentro Queimando por dentro É amor É amor Paixão morando no meu peito Mando embora a saudade Ela volta pra mim Não tem jeito É amor É amor Atravessando o meu caminho Me ensinando a gostar de você Que me deixa sozinho É amor Paixão morando no meu peito Mando embora a saudade Ela volta pra mim Não tem jeito É amor É amor Atravessando o meu caminho Me ensinando a gostar de você Que me deixa sozinho Sozinho Doe Doe Seis Seis Se-pau Seis чно